E vambora, vai valer aqui ó, ajeita o meu daí que eu arredondo o seu daí, tá aí ó, 2, 1, começo, 0, 0, versus Outsiders a 0, 0, vem de lato, taco, trai do mal e com tiseira. Eita, o nome do saco, entrega Nilby, e Outsiders vem de Kikika, Fleet, Fame, Norberto e Jamie, caramba, tem um Fame e um Jamie, 1 a 0 Outsiders. Guys, eu tô, eu tô, acho que atrasado. Fiz vez contra a Minnesota Timberwolves, e teve um dos jogos que o Jamurant, ele tava com 0 pontos no segundo quarto. E ele terminou com 33, então calma lá, calma lá. Você já ficou Jamurantizada? Não, pior que ainda não, até lembrei de você ontem, mas ele, não, ele é muito bom, mas ainda não fiquei no rolê gold, né, talvez porque eu não manjo tanto. Não, pera lá, pera lá. Ele ganhou o Most Improved Player, né? E deu pra outro jogador, eu vi o S4, deixou pro Bane lá, né? É, gold dos golds, apontado, por favor. Eita, mano. Ah, Norberto, 3x2, ainda dá, ainda dá. Bora, bora, ai, tinha o Fame ainda na... Nossa, o Kiki, que ele é ligeiro, né, velho? Olha aí, Fame, Fame! Ó, aqui o play smoke. Beleza, try. É 3x2, AC4. Planta, né? Aqui é planta, deixa o Coldzera trabalhar aí, ó. Cara, o Jamie é muito esperto, velho. É inacreditável que esse cara sabe o que tá acontecendo no mapa, velho. Vai se ferrar, o cara chega pro problema. Ele é cuidadoso, velho. Beleza. Então, Jamie, passa um pulando, aí vamos embora, cara. Beleza, beleza, beleza. Aqui é o nosso primeiro pontinho, porra. Beleza, de zero hoje, não. Quer dizer, nesse jogo, não. Tá aí, 8x1. Porra, eles podiam não vir esse round. Esse aqui é nosso, esse aqui é nosso. Esse round que é nosso. Eles têm que guardar, não tem não, esse round? Guarda, Jamie. Guarda, guarda. Ó lá, eles vão guardar, eles vão guardar. É, eles vão dar aquela cercadinha antes pra ver se tirar alguém do acima, velho. Ó lá, vai molotovar e agora guarda. Beleza. Agora é nóis. Agora vem, agora vem, Fulcão. Denúncia, chegou a tapioca, Fulcão. Beleza, Net. Gó de Net. Beleza. Brasileiro, né? Estudantes, são lugares que eu acredito que tem aí uma comunidade brasileira grande. Norbert. Lato. Meu Deus, ele ainda picou o try. É que o câmera atirou, velho. 3x3. Vem o flit. Ó, M4 normal aí, Fulcão. É só o taco. Cai o taco. E aí, flit duas kills, velho. Que o round era bom pra nós, cara. Ó, o taco. Beleza. Tá mais uma first kill pra... Anota pro taco aí, ó. Do mal. Beleza. Beleza. Beleza, cold. Caramba. Ainda funciona, né? Essa execução de final de round aí. Tá aí. E pra quem chegou agora e não tá ligado que tinha essa 00Nation, teve, né, o anúncio ontem à noite da 00. Olha aí, ó. Round... E é round forçado dos caras. Ué. Beleza. Beleza, cold. Ué. Ai. Caramba, que é um de estranho, velho. Que é um de estranho, velho. Mano, meu Deus, velho. O CT está onde é pra estar os TR. Os TR está onde é pra estar o CT. E o Zé Mangueva estava tentando. Ele ficou gritando meio falso, meio falso. Mas ninguém viu, velho. 2x2. Aparentemente, ele não consegue escutar, né, Pocão? Ó, x1. Beleza. Ó, ele sabe que está zoado. Sabe que está zoado. Puxou a Glock ali. Ele não viu. Ué. Ah, velho. Não tem kit. Beleza. Beleza. Você acabou de ver um clutch de literalmente... Quem ganhar aqui pega o vencedor de Fúria e Sprout. Taco. Caramba, o Taco está um monstro das Entre Kill, hein? Cold. Caramba, ainda tem dois, velho. Ainda tem dois. Jamie na areia, junto com ele. Tem o Norbert. Beleza. Nossa. Não, não tem o mundo que ele mata vários, não. É um... É dois no máximo e três. Beleza, hein, mano? Porra. Está 8x0 esse jogo, velho. É? É? Beleza. Beleza. Acabou o primeiro tempo, né? 0x0 e outsider, velho. Hum, beleza. Beleza, Cold. Na última bala. Olha aí. Beleza, velho. Maravilha. Não vai sair da bala. Não vai, não vai. Ele não chega, ele não termina esse dia com voz, não, velho. Que beleza, mano. Porra. Tamo aí, velho. 0x0 não é. 0x0 pistols, né, velho? Vamos trazer aí o primeiro pistonzinho já. Olê! Ah, não, mas... Até só faltava deixar espaço pro cara plantar, né? Que bom que ele pensou que não tinha ninguém. Ué. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ele vai plantar. Já plantou. Já plantou. Opa! Aí tá de sacanagem, né? Beleza, Cold. Beleza, Cold. Humilde, né? Humilde, humilde. A gente falou, né, Maestro? O Kickert, ele tá na responsa, né? A casinha foi pra ele, né, mano? O Star Player, né? Pessoal, duvido que ia ser pra ele no antigo, velho. Uma arma, uma arma. Perdeu uma arma. Não, mas essa troca aqui valeu muito. Morreu bem o Kickert, estava com colete, velho. Sim. Agora tá ótimo. Legal. Recuou. E é deles. C4 vai ser plantada. Não tem muito o que fazer. Tem que esperar o backup. 5 de HP, o Jamie, cai o Jamie, é só o Fleet, vai tentar guardar essa arma ali, ia tentar guardar essa K, não vai conseguir. E aí a gente ganha o upgrade aí de alguma arma pra cá também. Segura na flash, tem aí o Coldzera no Peru, é 5x5, o problema é que só tem o Taco na areia de MP, foda-se, né? Ó. Beleza. Beleza, Coldzera, calma que é 3x3, ainda tem o Coldzera, é o que sobrou, né, desse bombe. Tinha conseguido ali o Taco e o Try, uma kill só, os dois juntos, que foi a do Try. E agora, 3x3, a bomba plantada. Guarda. Guarda? Guarda. Mano, eu acho que é guarda também, mas eu acho que hoje em dia o pessoal não guarda num round desse, eu ia ficar feliz se guardasse, velho. Ganhamos, ganhamos o jogo. Ganhamos, né? Ganhamos o jogo, ganhamos o jogo. Aqui é 0x0. Ah, uma decisão aí, uma decisão adulta, né? Aqui é 0x0. E, velho, se a 0x0 conseguir punir ainda, aí vai ser incrível, tá ligado? Ó lá, punidos, velho, caramba. Mano. Ó lá o do mal onde morreu, vocês viram? Vambora. Esse round aqui coloca a gente numa situação de jogo legal. Se a gente perder esse aqui, vai machucar demais. Vai, nossa. Opa. Ele já viu dois, esse bar. E vai recuar. Hum, o Fleet levou o Coldzera lá do outro lado, no meio do mapa. Nossa, carinho. Ai. Tenho orgulho, velho. Salva essas armas e vamos lá, velho. Vamos acreditando no jogo até... Pô, o brasileirinho já não tá nem mais gritando lá, velho. Será que ele foi taxado? Será que ele foi retirado? Será que a voz dele acabou? Será que ele desistiu? É. Ele deu uma... Será que ele foi embora? É. A última que eu vi vai ter uma revanche agora. Eu não sei quando que é, pra falar a verdade. Que é o Joshua contra o Usyk, velho. Aí. Eu preciso dar uma olhada. Quando vai ser essa revanche aí? Que é pesos pesados, né? O boss já assistiu em pesos pesados. O pessoal ainda joga uma toalha, porra? Não, tá bom. Tá flecha, porra. Beleza. Olha aí. Foi change time. Change time. Os BR estão lá. Estão lá, estão lá. Cara, tem um rolê que o esporte, em geral, né? Ele te traz esse rolê de você dar uma desabafada ali na torcida, né? Então tá de boa. Deixa a galera se divertir, vai. Caralho, olha essa outra smoke, velho. Opa, legal. Não. Caramba. Acabou. Ah, cara. Mano, desilenciada. Não tinha ido, velho. Eu juro que eu pensei nisso, Gal. Eu falei, cara, não vou falar pra não parecer oportunidade. Mas de silenciada, tinha ido, velho. Tinha ido, velho. Cara, a gente, ó, vai guardar essas duas armas. Vai ficar um 14 a 9. Aqui. E tá até que ok. Tá armado, né? Tá armado, velho. Olha que legal. Valoriza, beleza. Beleza. É, tem que saber até onde vai, ó. Hum, quase. Não é possível, velho. Cara, eu não tô conseguindo smokar a base, mano. É tão difícil isso daí, Apocão? Ou é de propósito? Não, não é de propósito, não. Os caras tão errando mesmo. Feliz a acontecer, ó. Ai, 2x1. Mas tá com pouca vida o fame. Que beleza. Que beleza. 14 a 10. Quebrou eles, mano. Legal. Do mal. Do mal. Ai. Olha a merda. Olha a merda. Lembra quando eu falei assim, ó. Até o momento a gente não cometeu nenhum absurdo, assim. Esse é o round que, tipo... Que aí é o... Esse é o tipo de round que eu... Olha aí, ó. Esse é o tipo de round que é o que eu falo, velho. Você tá voltando pro jogo. Aí é um eco dos caras. Tem jogador sem colete. Beleza, taco. Eu só quero ganhar o round. Acelera isso aí, porra. Vai. Pelé, tá. O que é isso, velho? Que o Pelé acertou, velho. Caramba, velho. Que loucura. Ó. Pena deles. Pena deles. Já escutaram. Já tá girando lá o lato. Tá, aqui eu consegui o duas kills ainda. Vai, eu guarda. Vai, eu guarda. Tem que ir, né? Aqui, ó. A gente tem que ir, velho. E se nós for e perder, quebra nós. É, tem que ir. É o 2x2, velho. É. Tô pro tapete lá. Tô pro tapete, tô pro tapete. Legal, legal. Ainda dá. Ó, o try tem... O try tem uma flash ali, igual. É o sonho. É o flash. A flashzinha do try, ó. Perfeitinha. Aí. Guardou, guardou a W. Valeu, velho. O do mal, quando ele avançou, velho. Banana, ele fez um frag. Existia o mundo que ele recuava, tá ligado? Ele ficava, sentia os quatro limpas. O try foi ajudar. Ó, o feio, gente. Ele morreu com 40. Estreia da 0-0 com a nova line-up. Estreia da 0-0 na ESL Challenger Valencia. Quem perder aqui, pega o perdedor do próximo jogo de Sprout e Fúria, né? Hoje o Brasil teve uma vitória até o momento com o IBR. Uma derrota com a Hammer. Terceiro jogo envolvendo brasileiro. Caiu o taquinho. Beleza, calma. Lato, devolve. Beleza. Ah, e aí a B é dele. Caiu do mal, caiu o Lato. O Fleet dá no coldzeiro. É só ele. Dia W. O argentino try. Hum. T4 plantada. GG ou OT? Acho que aqui é GG. Acabei. Valeu, mano. Valeu, né, velho? Valeu, 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 valeu. Valeu, velho. Cara, então a gente já tem garantido, correto? Amanhã, às seis da manhã, este time da 0-0 volta a campo. Não é isso? Perfeito, Gal. Seis da manhã contra o perdedor de Fúria e Sprout. Aí numa melhor de três, valendo a vida na competição, correto? Corretíssimo. E no outro jogo, deu Fúria, né? Obrigado. Obrigado.